Amigas e amigos, conheça nossas bainhas 100% couro para canivetes de 58 milímetros da Victorinox, essas ferramentas suíças que a gente gosta tanto. São bainhas do tipo envelope, fininhas, 100% couro, como eu falei, específicas, tá gente, para os modelos Classic, Classic SD e Rambler, tá certo? Outros modelos não caberão aqui nessa nossa pequena bainha, tá? Elas são, como eu falei, 100% couro, tá aqui um canivetezinho Victorinox, essas ferramentas suíças que a gente adora, né? 100% couro, como eu disse, na parte do botão aqui tem uma proteção interna para não arranhar as talas do canivete, tá? Portanto, colecionadores, não precisa se preocupar. Vai lá no Instagram, arroba FNCouro, conversa com a gente pelo direct, todas as vendas são feitas por lá, essas custam R$ 39,00 a unidade. Se você quiser muitas, a partir de 30 peças, temos possibilidade de personalizar. Então pode sair aqui com seu nome ou sua marca, tá certo? Muito obrigado, eu aguardo vocês lá.